Eu não sei se tem a ver se abrange corpo e mente, mas o que se sabe hoje sobre mal de Parkinson, por exemplo? Que é uma coisa que afeta fisicamente, né? Cara, mal de Parkinson, doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né? Ela tem uma morte de neurônios dopaminérgicos da via nigrostriatal. Então os neurônios produtores de dopamina, além de, tem várias vias, né? Mas uma delas é a nigrostriatal, que é o responsável por movimento. E quem sofre dessa doença tem morte desses neurônios, que gera sintomas de físicos. Mas muitos pacientes têm problemas psiquiátricos também, né? Por conta que mexem em um... Você tem a demência do Parkinson, né? E depressão também, ansiedade. Cara, tem estudos mostrando que provavelmente um dos primeiros sintomas do Parkinson é perda de olfato, bicho. De olfato? Por quê? Perde o cheiro. Ninguém sabe direito, porque morre alguns neurônios daquela via. Ah, que também... Alzheimer também. Alzheimer você tem primeiros sintomas muito finos, assim. É difícil de identificar. Hoje a luta da indústria de neurociência na parte de neurologia não é mais nem tanto, cara, conseguir medicamento para essas doenças que modifiquem o curso da doença, que a gente chama. Mas diagnosticar cedo. É difícil de diagnosticar cedo, cara. Mas... Quem vai imaginar que uma perda de olfato vai ser um Parkinson? Mas tem a ver, né? Você pega... O olfato é a memória mais forte que a gente tem, né? É, é, é. É? E você vai perdendo. É a memória mais forte. Aí no Alzheimer você vai esquecendo onde está a chave, mas ninguém imagina, cara. Entendeu? Mas no Parkinson o lance de tremer a mão, por exemplo... É devido à morte. É devido à morte de neurônio negocistratal. É uma falta de controle daquilo? É, você perde neurônios que permitem você fazer movimento. Controle fino. Então você fica tremendo. Aí você dá um medicamento chamado L-Dopa, que é um precursor de dopamina para repor aquela dopamina naquela via específica. Antes se usava alguns medicamentos que eram mais geral. Mas com eletrodo, essas coisas também tem algum tipo de estudo? Tem, tem alguns que usam feedback. Ah, cara, mas daí é outra área que eu não mancho. Nem vou me arriscar para não falar cargada aqui. Tá bom. A gente faz... Uma das coisas que ajuda muito é exercício, né? O exercício ele ajuda nessa área. Ele alivia sintoma. O que tem sido estudado hoje é o uso de CBD, por exemplo. Tem algumas... Canabidiola. Exatamente. Tem alguns grupos de estudos que fazem estudo com CBD, observando melhor. É bem curioso. Bem... Aliás, curioso. Que coisa estranha falar isso. É bem interessante, assim. É um estudo bem vasto, né? Porque envolve uma série de coisas. Então você vê como vai puxando coisas, né? Então a gente falou que olfato, por exemplo, é a memória mais... E a memória mais forte que a gente tem. E quando você pega, por exemplo... Entre homens e mulheres, quem tem o melhor olfato? Mulher. Exatamente. Então, teoricamente, quando você vai ver os melhores sommeliers são mulheres. Olha só, interessante. E aí... E aí...